Eita, esse aí sou eu! Me, cheiro! Me, cheiro! Essa peça merece melhor, não? Vamos provar de novo! Primavera! Primavera! E o que a gente fez ontem? Esquiou! Começou a nevar! Nevar muito nas montanhas! Muito! Supostamente era para ter parado de nevar já faz um tempo! Agora me explica, vamos! Os meteorologistas! Me expliquem, por favor! Como pode nevar na primavera? Durmam com esse barulho! Durmam com isso! Com esse enigma! A grama do vizinho é sempre mais verde! Cá, cá, cá! Cá, cá, cá! Cá, cá! Cá, cá, cá! Cá, cá! 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 onde nós estamos? No Queen Elizabeth Park Que filme eles gravaram aqui? Ah, um aí Eclipse Dos vampirinhos É, do Edward Monge de tesoura? Não, do Edward e da Bela Da Bela e a Fera? Não É meio que esse filme E agora com uma mão Ó, o Thiago disse que não ia cair Boa Vamos sorrir, cantar e gritar Hã? Agora Será que música a gente canta? Super Fantástico Super Fantástico No valor lógico O mundo fica bem divertido Olha os caras olhando ali atrás Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos, Thiago Vamos começar com a gratuidade Cantar alegremente Nossa, canção Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Já pensou correndo Super Fantástico No Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No Balão Mágico No Balão Mágico Feio Sabe como é que faz uma filmagem radical? Tipo assim ó Tipo assim ó Yeah! Motherfucker! Yeah! Uh! Radical! Uh! 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 Quando vocês quiserem aí Pode contar aí bicho Um Tá? Um Dois Três E Vai! Tchau Próximo Com Tchau 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 Parabéns, nossos conhecedores Música 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 Margarida sabe-lo com o piquininho Música Música I, I am a, what, I am a, who, I am a, Nigerian I, I am a, what, I am a, what, I am a, Nigerian